Você está no canal de corte do YouPodcast. Se inscrevam nesse canal e no canal principal do YouPodcast. Não perde, tá? E por que a gente está falando isso? Eu fiz um preâmbulo muito grande para falar disso, mas isso é muito importante para a nova fase que a gente vai ter no canal. Cleiton, qual é a nova fase que a gente vai ter no canal? Já faz algum tempo que a gente alcançou a monetização do canal e alcançamos o clube de canais também, que é a inscrição de membros. Eu tenho essa possibilidade de ter membros inscritos no canal, mas eu não fiz isso. Eu disse para mim mesmo, eu não vou deixar. Eu não vou fazer isso, chegar para pedir para os meus inscritos serem membros do canal sem ter uma contrapartida, sem ter alguma coisa de valor para oferecer para quem é membro do canal. Então eu disse, não, eu preciso primeiro saber o que eu vou oferecer para poder ter essa possibilidade e abrir essa porta para o pessoal ser membro do canal. Muita gente quer ser membro do canal, quer ajudar, mesmo sem nada em troca e eu agradeço demais por isso, mas eu não ficaria satisfeito ou feliz sabendo que eu posso agregar um pouco mais, posso me esforçar um pouco mais para que a pessoa que está ajudando seja também ajudada e eu não fazer e só venha, venha e vou assorrer nada, né? Tem que ser trocas, né? Eu sempre acredito na troca, sempre acreditei na troca, sempre acreditei em agregar valor à vida das pessoas. Então, por que eu estou falando isso? Porque no nosso site, hoje, a partir de hoje, já está disponível um curso que eu chamo Mestres do Conteúdo. O nome do curso é Mestres do Conteúdo. Por quê? Muito bom. Porque através desse curso você vai aprender como que você vai ter uma renda extra, sabe? Assim, você que, como eu dei os exemplos agora, você que é entregador, você que é Uber, você que é CLT, carteira assinada, faz qualquer coisa, sei lá, motorista de ônibus, você é ambulante, você é autônomo, você pode ter uma segunda renda na internet e você pode aumentar seus ganhos, sua receita e pode ter mais tempo para você, para sua família, para você fazer o que você quiser. Eu só vejo como a pessoa ter isso mais tempo na internet, fazendo coisas na internet e ter um ganho extra na internet. Porque o investimento é baixo e o lucro pode ser maior do que você imagina, sabe? A questão do tempo, né, também? Isso. Você pode organizar o seu tempo, isso é muito importante. É, e foi assim, uma coisa que aconteceu e acontece comigo. Eu consegui sair do Uber, das entregas e hoje ganhar mais do que eu ganhava com essas profissões e ter mais tempo na internet. Então, eu estou passando para você uma possibilidade de você agregar valor à sua vida e até o que você faz, por exemplo, quem é médico e está na internet e ganha muito mais ou tem muito mais tempo do que aquele médico de pronto-socorro ou que vive na urgência e no plantão. E eu dou um exemplo também de profissional da saúde, que é educação física, professor de academia, padeiro, não sei. A profissão que você tiver e que você faz, você pode dar um avanço, uma melhoria, tanto no seu reconhecimento como profissional, quanto no seu ganho mesmo e no seu tempo, que vai sobrar mais. Então, nada mais justo do que isso. O que aconteceu comigo é compartilhar com você, que é lhe proporcionar um curso mestre do conteúdo que vai te ensinar. As técnicas de vendas, de marketing, de elaboração de imagens na internet, como usar o Canva, como usar para fazer as thumbnails, ou seja, as capas dos seus vídeos, se você for fazer vídeo para a internet. Ah não, Cleiton, eu não quero trabalhar no YouTube, eu quero fazer, ser social media, eu vou ensinar como ser social media, eu quero trabalhar fazendo no Instagram ou fazendo meus próprios conteúdos. O que você quiser, você vai ser um mestre do conteúdo, o que você quiser, você vai conseguir fazer com esse curso. E aí, em troca disso, eu peço para que você seja membro do canal. Agora sim, eu fico tranquilo em fazer isso, porque você sendo membro do canal, você vai ter acesso a esse curso gratuitamente. Ei, ele ainda está ali. Você ainda está aí? Não deixou seu like? Cara, deixa seu like aí no vídeo e compartilha para todo mundo. Vem, gente, vamos embora. Valeu!